Minha trajetória é marcada por conquistas, minha alma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que o furacão me alcançou. Deus eu não podia imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra aclamar, confesso já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus eu não podia imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra aclamar, confesso já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, eu não estou só. Pois tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Eu não estou só. Música Tu és o Deus do oculto Tu és o Deus, tu és o Deus do secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Não estou só, eu não estou só Eu não estou só